Estou aqui papai, certo? No lago curumbá Pedreiro de primeira aqui é eu Estou me dindo? Ótimo, beleza, bom pedreiro Ó meu ajudante aqui está assentado Ó, para você Para você ver se a massa está boa Fazer isso né? Ó Dá vontade de comer Para você ver se a massa está boa Ó Olha isso Mas está boa Bora, bota a trabalhar, bota a trabalhar Bota a trabalhar Bota isso que vai fazer na boca É porque é o seguinte gente, deixa eu te falar Essa colher aqui não é a minha Entendeu? Eu só sei trabalhar com a minha colher Essa aqui é do rapaz que trouxe para mim aqui Que a minha Foram fazer um tal de plantação aí né? Foram cavar para plantar a planta Não é dona Cristal É o que mesmo? E esqueceu por lá mesmo Aí eu tive que pegar emprestado Vai papai, vai Estou cansado demais, já trabalhei demais hoje Faz alguma coisa na vida Aê garotinho que... Deixa você para humilhar Ai meu olho Pela da gaita Uai, cadê a Neto não? Que está rebocando? Não, eu dei para o ajudante agora Foi O ureia Ureia? É ureia Vai ureia, vai ureia Aprende aí, aprende Ah, assim todo mundo sabe fazer Eu quero ver fazer com a colher É massa de bolo é? É Assim todo mundo sabe fazer Eu quero ver fazer com a... Oxê Ah, com a esquerda todo mundo sabe fazer Eu quero ver se sabe fazer com a direita Oxê É E agora Fala que ele foi Ei, não é para cortar esse vídeo não Agora é a sua vez Calma aí Eu vou mostrar para ele como é que faz papai Ó Se liga hein Se liga Se liga É o maior? Tia A sua Agora chegou a dele ó Amassa o carne aí ó Não Zé Tu também vai chegar para humilhar os outros Ó Toma Ó Ó Toma É ué É disputa é? Ai Ganhou Toma Tizé É o pinicatu véi É o pinicatu véi É o pinicatu véi A chapa está caindo Hoje Ou eu vou dançar o forró com esse véi lá na pera do lago É É Vai dar um banheiro lá é Hã? Vai dar um banheiro lá Vou É o pinicatu Eu sou perdido não é de hoje não papai Eu sou perdido é de muito tempo Desde o tempo da escrava Isaura Dona Isaura A gente vai dar um banheiro com isso? Não É escravisão Não vai dar um banheiro aqui não é? Mata nós Não tem uma banheira aqui Não tem uma banheira Não tem uma banheira Não é idiota Não toma aqui que eu estou casado 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 Valeu galera É isso ai Você viu que eu botei pra lascar com os pedreiros aqui papai Eu sou foda E o meu aqui também, fazendo a comida dos pedreiros, ó. Ô, vantar, é igual a tirosa do Joralzou. Ah, eu tô chorando. Gente, quem já comprou a cebola, ele chora. Sim, eu tô chorando. Vou pegar o pão de prata. Ainda não, tô chorando. Eu tô fazendo a cebola. Eu gostei da cebola, eu tô chorando. Ó, a gente tá fazendo um arrozinho. Fazendo uma rabada. E aqui é beijuzinho com mijuzinha. Pra pôr o feijão. Feijãozinho. Por isso que nós engordamos quando vem pra cá, gente. Porque, olha, a gente vem pra cá e engorda. Pra jantar. Hã? Pra jantar, é. Pra jantar. Deixa aí, deixa aí.